Olá, obrigado Suzano Alquerque. Para o Clube Criativos Portugal é ponto um de honra homenagear profissionais que contribuíram para a memória da indústria publicitária e que constituem parte relevante da sua história e que não podem ser esquecidos. Esta tradição permanece bem viva e assim será também honroso para o Clube Criativos à atribuição do Prémio Carreira no 22º Festival à nossa querida amiga Maria Eduarda Colares que iniciou a sua carreira como cópia em 1968 e como diretora criativa nas agências Ciesa, Norman Cray, Leo Bernhardt, Abrinício e Gio Walter Thompson. Para melhor do que eu falar da nossa homenageada, chamo o nosso querido amigo Miguel Fernandes Prémio Carreira 2019. Olá Miguel. Olá a todos. Pois estou aqui para dizer que a Eduarda não é só uma grande criativa. que a Eduarda me deu a oportunidade que me descobriu enquanto profissional e que me deu a oportunidade de poder trabalhar na publicidade. sem ela eu nunca poderia ter existido neste mercado e é por essa dimensão de pessoa que eu sempre me fascinei e que me continua a fascinar. Obrigado Eduarda. Ora bem, mas esta é a entrega de um prémio bem pesado. A Eduarda foi o responsável por grandes campanhas e criou grandes conteúdos que ainda hoje vivem e que estão presentes na nossa vida enquanto consumidores. Provavelmente a Eduarda é a profissional, é também a profissional que mais conhecimento e história tem da nossa atividade. Por tudo isto, este prémio é mais do que merecido. Parabéns Eduarda. Acabou-se Julieta, vou-me embora. Vai Romeu, vai se queres, mas deixa-me os lençóis de São Pedro. São Pedro, descubra a variedade na qualidade. Tareco, é uma nova comida para gatos, pronta a servir e económica, ao preço a que as coisas estão lá. Tareco, alimento para gatos. Tareco, alimento para gatos. Passei o dia a pesares. Passei o dia a pesar nesta de ver ela. Sim. Fazer sua ligação para o Mediterrâneo. Equificações CDT. Levamos o seu mundo até si. Falta a Savora. Onde está a Savora? Está aqui. Olha a Savora! Menino! Ele não me deu a Savora. Oh! Até que enfim. Com o Savora, toda a comida melhora. Diga bom dia com o Mocampo, o Mocampo, o Mocampo. Da Nestlé. Mocampo, uma sobrosa bebida com café instantânea que se prepara com leite ou água quente. E é económico. Mocampo. Da Nestlé. A mãe é uma romântica. Eis ao fazê-ma. Quero ao pai a natureza. Eis a pinho. A avó é conservadora. Eis a lilás. Para a tia são flores. Eis o porquê. Para mim é novidade. Eis a green flower. Eis. Aroma frescura para toda a casa. O prazer da boa mesa pode provocar indigestão. Comi que nem um alade. Sais de frutos. Eno. Alívio rápido para digestões difíceis. Eno. Uma bênção para o estômago. E é uma honra chamar a Maria Eduarda Colás. Que irá receber este Prémio Carreira 2020. Parabéns Maria Eduarda. Olá a todos. Quero agradecer em primeiro lugar ao Clube dos Criativos. Por me ter atribuído este ano o seu Prémio de Carreira. O Prémio de Carreira é um prémio muito prestigiado. E prestigiante. Principalmente quando é entregue pelo Manoel Pérez. Muito obrigada Manoel Pérez. É também um prémio muito gratificante. Porque ele reconhece o trabalho de toda uma vida. Uma vida cheia. A publicidade e a criatividade enchem muito uma vida. Praticamente não se consegue fazer mais nada. E quando chega a altura de estar descansado. Como eu agora. Fico muito satisfeita por ver reconhecido este meu trabalho. E por ser premiado. Muito obrigada. Gostava de deixar aqui uma palavrinha. Para um puto que eu conheci há muitos anos. Um puto extremamente talentoso. De Rei Urso. Muito amiga. Mas que conheci. Estava ainda a trabalhar. Numa empresa que não estava a subestimar as capacidades dele. Veio para trabalhar comigo. Foi o melhor que podia ter feito. Por ele e por mim. Chama-se Miguel Fernandes. E disse hoje aqui palavras muito bonitas a meu respeito. Muito obrigada Miguel.